Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Salto Paraná e hoje trazendo pra vocês meu primeiro teste aí, na verdade segundo, mas o primeiro não deu certo, eu tava gravando durante a live aí, e a minha filha me ligou na hora e atrapalhou meu vídeo e ainda não consegui editar, né, fazer o corte e tal, no momento que parou. Mas aí, graças a Deus aqui, a gente tem a oportunidade de fazer esse teste na conta do Pavan, né, na conta que eu pei a personagem, pei na minha secundária, ainda não pei a personagem na minha conta principal, mas aí eu pei na conta secundária, infelizmente não dá pra ter um bom parâmetro nessa conta, né, que é a conta Duststar, né, que tanto o Fabiano me ajudou, conta que foi herança aí, Capitão Assis, grande apoiador desse canal, um grande salve aí pra Capitão Assis e Fabiano aí, pela ajuda de sempre, tá? Então assim, não é uma conta que tem chefe mundial muito alto, né, então essa personagem talvez seja uma personagem que muita gente deve estar curiosa aí, se serve ou não, pelo menos pra chefe mundial, né, em Baxi e Bau, a gente só vai poder testar na quinta, que é a Bau ali, Quer dizer, amanhã, né, na Baxi, é Baxi? Não, amanhã na Bau e sexta-feira na Baxi, né, então assim, ainda é uma forte concorrente aí pra desbancar a Carapaça e a Gamora. Eu acho difícil desbancar a Gamora, até comentei isso ontem live, mas a Carapaça tá easy, né, a Carapaça tá há quanto tempo aí? Bastante tempo já no meta, e essa personagem, ela pode vir a desbancar pelo menos a Carapaça aí, sombria, que é a atual Meta Bau, né, a Baxi, a Gamora já tomou conta da Baxi, dia da virada, que é, acho que é, feminino, velocidade, acho que é isso. Então assim, existem grandes vantagens, eu vou falar um pouco da personagem, vou fazer um review aqui, bem completo aí, do que eu, semelhante ao que eu fiz ontem aí, na live, né, quem não assistiu aí também, pode depois dar uma assistida, dar uma conferida aí, mas aqui eu vou tentar fazer um testezinho um pouco mais, é, melhorado do que eu fiz ontem, né, tinha quase 200 pessoas ontem na live, agradeço aí todo mundo de coração, que tem participado das minhas lives aí, tá? Então ó, já peço aí pra você se inscrever no canal, né, se você não for inscrito, deixa aquele like aí, e ativa o sininho aí, pra notificar aí, quando eu fizer lives e vídeos, tá? Então tô aqui na conta do Pavão, eu vou fazer uma abordagem geral de como é a conta dele, pra vocês terem um parâmetro aí, tá? Tem muito ataque, é full perfuração, mas geralmente eu dou uma consideração, digo se o personagem presta ou não, ou se tá acima da média ou não, tá? Então ele tem aí um deckzinho de espada bem semelhante ao meu, né, eu dei uma mudada aí essa semana, mas é bem semelhante, e a personagem dele já tá aqui bem culpadinha, inclusive, já deve tá até com o CTP poderoso, tá? Ó, ele já colocou mais bênçãos, deu o DIN, tá? Olha lá, é bem um padinha, tá de Rio Curioso, não tem artefato, o artefato dela é meio PVP, dá um pouco de Ignora Esquiva ali, pode melhorar um pouco o desempenho dela, mas não é algo que você vai sentir falta, é bem semelhante ao do Thanos aí, né, aquele artefato que não te coloca aí em grandes vantagens. E esses daqui são os bônus, os trajes bônus, né, vamos aqui mostrar como que é que vocês vão jogar com ela, tá? É uma personagem que tem skill 6, então ela é uma transcedida, né, e agora ganhou sua categoria 4. A rotação que a gente vai usar aí, segundo Zeus foi ele que descobriu, né, mas é uma rotação que eu agradeço aí a galera, a opinião dos meus inscritos, né, Zeus foi um dos que deu. Antigamente eu usava com o traje Gweno, né, que foi um antigo traje, que tá belíssimo, né, e pela primeira vez é um traje que, antes de testar aqui, a personagem aparece sem capuz e quando você vai pra um modo de batalha, ela coloca o capuz, né, isso eu achei bem bacana, é bem curioso, que isso possa ser usado em outros personagens no futuro, né, quem sabe o Tony Stark, né, antes de entrar na batalha ele vir sem o capacete e depois colocar o capacete seria bem bacana, né, que eles fizessem isso em mais outros personagens devido a grande reclamação que tiveram aí nos fóruns, né, isso aconteceu pra essa personagem, eu achei muito legal, já que o traje, né, do filme é bem semelhante ao original que a gente recebeu há sete anos atrás, aí, então, eu achei isso bem legal, na diferença eu acho que tá no tênis, né, eu acho que no original ela tem uma sapatinha. Enfim, a rotação que vocês vão usar, tanto de troca quanto de furia, vocês vão usar seis, ela é muito longa, ó, vocês vão usar seis apenas como buff, né, o que é que é isso? Vocês vão cortar ela automaticamente, o Zou já corta, tá bom? Porque vocês só vão pegar os atributos dessa, dessa skill aqui, ó, que são muitos, né, é um skill que demora demais, então, pra você encaixar ela dentro de uma rotação, é, fica complicado, e ela é muito longa e não, não é cortada, né, então, vocês só vão usar o buff, tá? Então, como é que vocês vão fazer para usar uma rotação, né, que é aquele combo para extrair o máximo de pontuação em todos os modos que vocês podem fazer aí? É seis, corta três, corta quatro, corta cinco, deixa cinco toda, pronto, terminou, ó, dois, corta um. As únicas skills que vocês precisam esperar, quer dizer, a única skill é a quatro, espera ela socar o chão, tá, aparecer aqui, essas teias, e assim, você deixa tudo. Para obeliscos, né, com aumento de dano, para, né, ctp da destruição, ctp da energia, vocês têm que ter um pouco de cuidado para não perder as trocas, tá? Mas dá para procar legal, eu fiz um teste ontem na live, você não perde tanto, porque é só meio segundo ali na quatro, e você já corta para cinco, então, dá para aproveitar bem aí o proc da personagem, tá? Então, vamos lá, é, vamos testar ela aqui, vamos começar aí, chefe, né, deixa eu ver se o Favan liberou, liberou, e, chefe mundial, vamos lá, ó, hoje foi o Kang, né, vamos ver aqui qual fase mais alta que dá para usar ela aqui, ó, fase 84, quando eu estava testando a minha no 80, né, Vamos ver aqui quanto é, 83, o bom dela, né, o porquê que ela tem grandes vantagens sob a Carapaça e a Gamora, ela tem essa tag aqui, ó, a tag de liderança, né, então essa tag aqui beneficia ela com a passiva da Carapaça, tá? Eu, eu creio que nem todo mundo vai ter o traje aqui da Spider-Woman, né, que talvez seja o melhor trio para ela esse aqui, tá? Porque a Spider-Woman, além, com esse traje novo, além de aumentar ataque, ela remove penalidades, e tem uma passiva aqui do traje, que para os personagens da Aracnedos aí, né, que ele chama aí de efeito para personagens de Sentido Aranha, Ela reduz os acertos, né, em cadeia, ignora o esquiva do alvo e aumenta em 35% do dano básico, então ela tem uma liderança e uma passiva, tá? Mas eu creio que a grande maioria não vai ter, vai estar usando o Wave, eu vou usar o Wave aqui para ser um trio mais próximo que vocês usam aí, tá? Vamos colocar aqui esse personagem que aumenta o ataque, né, e vamos ver como ela se sai aqui. É uma fase alta, né, que nua aí, mas creio que ela consiga fazer de boas. Eita, errei um pouco a rotação no início, mas vamos ver aí. Essa 2 tem que esperar ela dar só essa cambalhota aí, tá? E use a 7 assim que carregar, como vocês viram ali que eu fiz, né? Caraca, moleque. Cara, 30 segundos, né? 30 segundos fez o Knu descer do trono na fase 83, ó. Bacana, né? Olha só. Olha isso, véi. Vai quebrar a Matrix, véi. Quebrou a Matrix, ó. Deixou nele e puxar o dragãozão dele. Será que dá para matar ela? É dele. Caraca, galera. Olha o restante de tempo que faltava ainda. Um minuto e meio, cara. Batido, ó. Cravado. Bicho. Ela tá sinistra, tá? Vem no Mephista. Fase que dá para o pai lá. Mano, é. Ela entra um monte de fase legal, véi. Não tem as limitações da Gamora, né? Sim. Cego, né? Tô. É uma fase mais baixinha. Porém, é a mais alta aqui que a gente pode ir no Mephista, né? Vamos ver aqui no Mephista. Caraca. Praticamente 10 segundos para quebrar a barreira do Mephista. E eu gostei que ela tem uma recuperação bem legal aí. Na 3. Ajuda bastante aí na sobrevivência, tá? Segurar essas 6 aí. Olha isso, véi. Bom que o cooldown das skills dela são bem baixinho, véi. A gente tanto carrega as skills. E é muito legal jogar com ela. Cara, eu vou quebrar a Matrix aqui, véi. Cara, matou em 1 minuto. Em 1. Tá maluco, véi. Vamos lá. Agora o caldo vai engrossar um pouco, né? Vamos no Ultrão. Ultrão. É, cara. Ultrão. Acho que as fases para ir nele seriam mais de baixa. Ó. É, só entrarem aqui na fase 24. Vai embora, né? Vamos... Não vamos quebrar a corrente, não. Vamos... Vamos em tudo que der. Lembrando, vocês podem também usar, ó... Tanto a mulher grávida, como líder, pode usar o... O Casme, né? Ou o Aranha Escarlata, que é uma passiva exclusiva aí pra... Personagem de sentido Aranha. Então, acho que também dá bom. Vamos lá. Caraca, mano. Olha isso, véi. Matou em 15 segundos, véi. Tá maluco, véi. Tu é doido. Gó. Vamos ver o Gó. Pra fazer... Ó, aqui já é um caldo mais grosso, né? Caldo mais grosso. Cadê você? Eita, botaram uma busca boa aí pra o Gó. Vamos lá. Meu Deus, eu tô quebrando todas as re-matrix aqui do Gó. E vai morrer. Droga, véi. Fico muito acelhado o pó. Vou dar uma segurada na... Pra não morrer, né? Esperar ele dar os golpeszinhos dele no índice aí. Olha isso, véi. Ui. Vamos, mulher. Vamos, mulher. Morre não. Sobreviva. Olha isso, véi. Lembrando, o Gó é um pouco mais difícil, né? Faltar a Dina e Kang, né? E aí E aí E aí E aí Véi, 1 minuto e 10 Tá, maluco, véi. Cara, eu acho que ela tá assim, pra chefe nível Miles Morales aí, tá? Vamos, Dina. Ó, bom que o Favão tem umas fases liberadas altas. Ó, agilidade. Acho que ela entra aqui, será? Entra. Não sei se o Wave entra. Entra. Então vamos continuar com os kills que temos, né? E só de aliado, que é meio Mad, né? Tá, aqui é complicado de fazer, viu? Ui, vai morrer. Consegui correr. Olha isso, véi. Derretendo na Jhin também, véi. A Jhin já tá apelando o mundo ali. Devei a rotação, mas tava ficando finalzinho. Ixi, ia morrendo, hein? Ó, Fawkes. Faz nem cócega. Cara, olha como essa Jhin tá apelando mesmo. Meu Deus, ferrou. Já tá apelando mesmo. Se agora nós vamos nos doer. Não importa o que vai acontecer. Olha isso velho, última fase aí né da Jean que ela fica na barra, na apelação dela. Fazer a última fase. Vamos ver se ela canta. Agora vai ficar chata. Olha lá. Olha aí, a Jean foi chatinha né, a Jean é chatinha, é outro nível de chefe. Mas foi também, rolou. Vamos agora para o mais novo né. Eita, aqui só x bem. Eita, aqui já entra. 34. Cara, nunca joguei nessa fase na minha conta hein. Nem sei se é o tanto, mas vamos ver né. Eu sei que é muito difícil. O Kang é bem, bem acima da média aí. Vou até botar uns aliados pesadão. Não vai nem fazer diferença, mas bora. Bora Kang. Ela vai estar mesmo com o ao 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 E aí e aí a rotação mas tá indo tá fluindo e assassina de sangue é isso 3 minutos e 40, né? Para ele mudar de fase. Essa fase é chatinha. Eu estou devendo a vocês um tutorial do Kang aí, mas eu já peguei já as manhas dele. Nessa aqui você tem que fazer ele atirar nesses meteoros aí. Tá vendo? Ele vai se movimentando e você vai indo para trás dos meteoros. Tá vendo? Facinho, né? Pronto. Aí agora é só de sentar o sarrafo. Facinho, né? Só demora um pouco. Pegou tudo fora da rotação mesmo. Caraca, mano. Ele é chato, viu? Alto nível, ele é chato. Mas ela por enquanto está tancando. Meu Deus. Tá, 16 ainda, velho. Essa parte é chata. Vamos lá. Ui. Ui. O ideal ali naquele momento é trocar de personagem. Tem que focar no Kang principal aqui, né? Ele tem que enrolar vocês. Agora um minuto ainda. Barra oi. Pronto. Agora é para finalizar, hein? Só uma parte é um pouco mais fácil. Eu não achei tão difícil quando ele vem para cá, não. Agora você tem um tempo, né? Para poder matar ele. Bora, 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 bora. Conseguimos! Cara, foi sufoco, hein? Mas assim, ela tem uma sobrevivência muito legal. Eu não sei se outros personagens do nível dela aqui fariam Porque eu nunca testei Mas aqui ela saiu bem, tá? Vamos ver se dá tempo pra gente ir aí no Toro Mamo, será? Então eu acho que no Toro Mamo eu vou esperar um dia Deixa eu ver, deixa eu ver se dá tempo Fazer uma Ah, tem um minuto pro reset, peraí Não dá tempo não Talvez dê tempo pra entrar, né? Dê tempo talvez de pegar as recompensas O ideal mesmo seria fazer três Spider-Gran aí, né? A galera aí aleatória Tem um cara com Sei lá, o Por diga O cara com a Dintest Não vai rolar tão bem Mas bora ver Quanto tempo ela leva aí, né? Se ela tá Realmente Com uma média legal Apesar que não é um dia que ela tem vantagem, né? Ela tá lutando aqui de igual pra igual Na questão do tipo, né? Ela é velocidade, né? E o Toro Mamo hoje tá velocidade Então não sei se é uma parada que diga Nossa Valeu a pena nesse dia Não, acho que no dia que o Toro Mamo tiver energia Vai ser um dia mais legal de você fazer aí Contra ele Não é o ideal Mas bora aí Esse rapaz Acho que vai dar desconecto Eu não Comigo é muito bom aqui no Dormambu Olha lá O cara tá tirando um dano Zinho, hein? Olha Quebramos a Matrix Até, ó Esse formiga do cara É o veneno Madden Deluxe Eu vou ver a conta desse cara É o problema 'll O que? É такая Ó Ó Ó É Ó Ó Ó Cara, olha isso Tá muito legal Então febrou a segunda matrix Mas quebramos a primeira Cara, por não ser um guia que tem super vantagem Ela tá indo bem até Legal aqui Foi, né A gente reiniciou aí o lobby É isso, galera Cara, é uma personagem que Ao meu ver, tá Vale a pena demais Hoje também não é um dia legal pra ela combater Já virou combate Eu curti demais uma personagem Pelo menos pra chefe aqui do Mamu Cara, não tenho o que falar Ela tá bem legal, tá Equipando ela direitinho aí Vocês vão conseguir um bom resultado Mas assim, se você quer Forçar ela aí na Bax, na Baw Minha sugestão é vocês aguardarem Não sai ocupando desesperadamente Sem ter algumas referências Não só no meu canal Como outros canais aí do O Leleco O Leleco tá postando bastante O Leleco tá postando bastante vídeo dela aí O Leleco é focado em Bax Ele entende bem, né Tem vários canais aí Que dá pra vocês Terem uma noção Do dano dessa personagem Então Dá uma esperada, né Deixa sair Aí Os reviews Eu fiz aqui o meu Na humildade E espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado aí Mas teremos Mais vídeos dessa personagem Uma pena Ainda não vou poder ter a minha Tão cedo, né Eu tô vendo aí Eu creio que vai demorar Pra juntar material Eu pei agora há pouco O meu Wolverine Então Me lasquei, né Enfim Tamo junto, galerinha Comenta aí o que vocês acharam, né E se puder Compartilha esse vídeo Com seus amigos aí De Aliança, né Eu gostaria muito Que vocês dessem A opinião de vocês E quem puder Me dar uma força aí Em divulgar meu trabalho Manda aí Pra No grupo, né Do WhatsApp Da Aliança de vocês Isso aí vai fortalecer demais E quem quiser ajudar O canal financeiramente Vocês podem se tornar Membro do canal, né Com um membro aí Do canal Vocês conseguem Vários e vários Benefícios legais Aqui, tá Não sei se pelo celular Vocês conseguem Fazer isso Mas pelo computador É só clicar aqui na aba Seja membro Tem vários benefícios aí, né Além de Poder entrar aí A partir de 1,99 Já entra no meu grupo Do WhatsApp aí, né Exclusivo para membros Tem vários e vários Benefícios aqui, ó No Herói Pra cima tem Analisezinha de conta, né Que vocês quiserem aí Ter um acompanhamento Personalizado aí No lendário No vídeo Que vocês participam aí Das minhas lives Mensais aí Então isso aí também É uma força demais Aí pro Celtinho, tá Tá sempre Trazendo Conteúdo de primeira Qualidade aqui pra vocês Tamo junto, galera E é isso Nos vemos aí Mais tarde Na nossa live Às 22 horas E devo estar Postando mais vídeos Dessa personagem Talvez durante O que é Valeu Tamo junto Fui Já posso te contar